Mas o vídeo... Que demais! Pessoal, olha só que loucura. A nova animação do Scooby-Doo, quer dizer, Scooby-Doo não, né? A nova animação da Velma, passou de todos os limites e está destruindo a infância das crianças. Não. Scooby-Doo, pessoal, é um clássico que eu não tenho nem palavras pra falar, né? Quem nunca acordou sábado de manhã pra poder ver Scooby-Doo e aqueles mistérios todos que tinha no episódio? Era cada aventura que, assim, eu já perdi a conta. São mais de 50 anos de série. Porra! Só que agora, né, os roteiristas decidiram criar um novo projeto mudando totalmente a essência do Scooby-Doo. Pra se puder, porra! Na trama, os nossos personagens são estudantes do ensino médio que precisam lidar com um serial killer, se é que você me entende. É claro! Por quê? Porque esse serial killer está atacando estudantes dessa escola. E, pra piorar, a Velma é a principal suspeita. Não me diga! Eu, contando isso pra vocês, você pensa o quê? Até se interessa, né? Nossa, eu vou ver essa série maravilhosa! É de suspense! Aham, sim! Mas não se engane, meu pequeno polegar, porque o que você vai presenciar agora, o que você vai ver agora, vai mudar todo o seu conceito a respeito de Scooby-Doo. E antes da gente ver, eu quero mostrar essa nota aqui que o episódio recebeu. Olha só isso aqui. 1,3, meus queridos. Essa foi a nota que o episódio recebeu. Que merda! Ou seja, o reflexo do fracasso. Meu amor! Tomaram de um som no bate! Então, pessoal, vamos ver aqui uma parte do episódio, pra você ter uma noção do quão bosta ficou o episódio. A gente vai acompanhar isso tudo aqui agora. E depois, eu vou comentar mais. Então, fica até o final do vídeo. Vê se você está inscrito no canal, se você já compartilhou e se você já comentou. E eu esqueci o like, né? Que também é muito importante. Olha isso, cara. O que tem a ver com Scooby-Doo isso? Fala pra mim. Não tem nada a ver. Brenda, se enfiou no meu armário só pra provar que é magra de novo? Ah, já chega, né? Ela não tem cérebro! Não, é sacanagem! Ela tá sem cérebro! Ah, Deus não existe se as duas trouxas estão à frente da investigação. Ai, que saudade do seu senso de humor, garota. Sério, há quanto tempo que a Daphne não te leva lá em casa? Ah, desde que a minha mãe desapareceu. Já faz dois anos. Ah, é? Tem isso? Tá vendo? Vocês até esqueceram. Não esquecemos nada. Nós estamos cada dia mais perto de achar a do Daphne. Dia! O nome dela é Dia. Quer saber? Acabou a conversa. Valeu! Infelizmente, não acabou a conversa. Velma, você é suspeita no assassinato da Brenda. Senta aí. Cara, mudaram toda a dinâmica do desenho, velho. Eu pensei que lésbicas fossem boas em resolver crimes. É o único estereótipo positivo que as séries policiais insistem em mostrar. Velma, ela foi encontrada no seu armário e pegaram você no vestiário parecendo um professor de educação física demitido por justa causa. É óbvio que queriam me incriminar. E eu não tava olhando ninguém. Eu tava esperando pra tomar banho sozinha. Por causa do seu peso? O quê? Não! Por causa da sua carinha linda? A minha cara é ok. Por causa dos seus braços peludos de gorila? Não! Porque eu odeio a filha adotiva ridícula de vocês e aquelas amigas falsas! Mesmo assim, você e a Daphne já foram melhores amigas, não é verdade? É, até a Daphne ficar gostosa e me largar pra andar com a Brenda e as outras garotas populares do milkshake do escuro. Eu devia matar todas! Tá, eu acho que isso pegou meio mal, né? Acabaram com o desenho, velho. Olha pra frente, babaca! Fred! Eu te conheço? Eu sou a Velma, da escola. Você cola de mim em espanhol porque acha que eu sou mexicana. É, pode ser. Eu tenho uma doença que não me deixa reconhecer, garota que não é gata. O médico falou que é basicamente anemia falciforme de rio. Se chama falta de educação. Isso aí! Você é inteligente, moça. Ai, nossa, obrigada. Isso não foi um elogio. Enfim, você viu a Daphne na mensagem dela? Ai, Fred, que bom que você chegou. A Brenda da Daphne. Eu sei, eu sou caliente, como diz a galera da terra dela. Não, a Brenda tá morta. O quê? Não, ela era meu plano P se você ficasse grudenta. O que aconteceu? Cara, eu não acredito. Pergunta pra Velma. Quem? Eu, Fred, eu acabei de... Esquece. Olha isso, cara. Como é que você vai botar pra ver com uma criança? Olha isso. Quando então, Fred? Então, no fim das contas, eu não sei quem matou a Brenda. Caramba, Norvio, eu tô perdendo tempo. Com salsicha. A salsicha ficou negro. Até amanhã, eu vou acabar sendo presa. Com dread? Eu também sei como descobrir quem matou a Brenda. Já parou pra pensar, hein? Porque é o Spooner, uma lanchonete chata de uma mulher que tem uma tattoo escrito Respire, é o rolê mais cheio de Bahia e Cristal. Todos os dias da minha vida. Em toda série, o dono da lanchonete geralmente é um velho negro, gente boa ou em italiano, barrigudinho. Aí você pensa, ah, os jovens vêm aqui pelos conselhos sábios. Mas a Sophie não tem conselhos, só camisetas com trocadilhos sobre vinho. Justamente, e eu acho que tem alguma coisa a ver com drogas. E eu odeio drogas. Então, eu pedi pra um dos repórteres do jornal da escola investigar o Spooner. Adivinha qual deles? O Nerdola sem amigo da Silva? O Nerdola já tava ocupado. Então, eu pedi pra Brenda pegar a câmera e tirar foto de qualquer coisa suspeita. E ela falou que tirou uma foto de uma parada bizarra no banheiro. Só não falou o que que era, né? Peraí, então você acha... Não, eu sei que mataram a Brenda pra não deixar essa foto vazar, cara. Caraca! A Sophie acabou de comprar uma câmera, mas eu sei que a gente não tem dinheiro. Caraca. Achei. Ah, é só a Krista se pegando com... Nossa, Krista boa. Mas por que tu pede estar com a câmera? Porque Velma... A Brenda também tirou foto disso. Puta merda, velho. Inacreditável. Ah, se eu não tivesse, eu juro que ia de biquíni pra escola todos os dias. Não é que eu não tenha pelo, Velma. Eu ainda não passei totalmente pela puberdade. Eu sou retardatário. Como é que você explica essas minhas feições delicadas? O papai diz que se as pessoas souberem, elas vão rir. E elas nunca vão me respeitar como o homem e líder inquestionável que eu nasci pra ser. Puta merda. E essa câmera ridícula, não me deram outra opção, se não fazer o impensável. Ai, não. Tá tudo bem. Eu só vou fazer com você o que eu fiz com a Brenda. Cara, acabaram com o desenho. Acabaram com o desenho. Ai, droga. Ai, que inferno. Vocês me salvaram? Não são policiais horríveis. Acharam que você tinha invadido pra roubar. Funcionou, não foi? Ok. Então, já provei a minha inocência. Eu posso ir? Queria tirar o sangue da perna do Fred da minha boca. Claro, querida. Tá liberada. Mas a gente vai levar o crédito da prisão. Ah, é. Eu não sei nenhuma piada, mas as minhas mães adoram quando eu imito a minha tia Cindy. Que pena que o meu marido morreu. Você viu? Não, tenta outra coisa. Qualquer coisa, vai. Deus, meu coração. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Conseguiram acabar com o desenho mesmo, velho. Mas isso funcionou? Funcionou? Caralho. Esse negócio de ser eu mesmo não vai rolar. Cara, é um completo absurdo o que fizeram com os personagens de Scooby-Doo. Assim, destruíram o desenho, né? É verdade. As piadas são péssimas. Os personagens são uns piores que os outros. É de matar, literalmente. É, ué. Você vê o Fred, que era um cara super inteligente, né? No primeiro desenho. Ele virou um playboy mimado e egocêntrico. E pior, de perna lisa. O Salsicha, ou melhor, né? O Norviller mudaram o nome do personagem. É um viciado em substâncias ilícitas que tá chapado o tempo inteiro. A Daphne é, claramente, né? A Patricinha do colégio. E a Velma, não preciso nem falar, né? Vocês viram. A Gillette não vai ganhar dinheiro com ela, com toda certeza. Se é que você me entende. É claro. E esse beijo no final, cara, totalmente sem noção e sem necessidade alguma. Eu fico imaginando eu chamando os meus filhos pra poder ver uma animação das antigas. Aí vem isso aí. Olha, o fiozinho de esperança nas pessoas que eu ainda tenho é na nota desse episódio. Pelo menos, pessoas coerentes votaram, né? E que seja realmente um fracasso. Pelo menos, não fazem mais episódio dessa porcaria. Pra quem tá se perguntando, ué, mas cadê o Scooby-Doo? Olha, se fizeram isso com o Fred, com a Velma e com a outra ali que eu esqueci o nome agora, ainda bem que não aparecia o Scooby-Doo, né? Ia aparecer o primeiro cachorro trans não binário LGBT, sei lá mais o que, em desenho, né? É verdade. Pessoal, já comenta aqui o que você achou desse filme de terror que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Comenta aí, você que assistiu já Scooby-Doo, quando era criança, os desenhos antigos, comenta o que você achou dessa porcaria. Assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui na tela. Espero que tenha gostado do vídeo. Quer dizer, não sei se dá pra gostar, né? Mas pelo menos é entretenimento. Espero que tenha gostado. E a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Seu Anibal.